Fala Massa Coral, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo é importante, torcedor, a gente vai falar aqui sobre mudança da Série D, o formato de disputa da Série D, torcedor, e a gente tem um personagem, a gente está trazendo um convidado para explicar sobre essa possível mudança, será que vale a pena essa fórmula de disputa da Série D? A gente vai trazer um contexto e um conteúdo muito bacana para vocês, torcedor, mas isso só será possível também se você nos ajudar, torcedor, para mais torcedores, para mais pessoas terem acesso a esse vídeo, então deixa o teu like aí, é muito importante, quando você assiste esse vídeo e deixa o like, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo importante, torcedor, e dificilmente você vai ver em algum outro meio de comunicação, em alguma outra plataforma aí, porque isso é de fundamental importância para você, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, e a gente vai explicar tudo direitinho para você, então deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações, ali acima a logomarca da Jogo de Ouro, torcedor, Jogo de Ouro é a empresa de aposta que está crescendo na capital pernambucana, você, melhores cotações, saque rápido e seguro, só na Jogo de Ouro ponto bet, diversos campeonatos rolando por aí, Copa América, Eurocopa, Série A, Série B, Série D, Série C, todos os campeonatos, torcedor, rolando pelo mundo afora, então vai na Jogo de Ouro, ponto bet, e ali torcedor, passou o São João, né, você que está voltando aí do interior, você que está voltando da casa de praia, enfim, vai trabalhar, está indo passear aí, passa nos postos de eslubes, abastece o seu carro, pede nos postos de eslubes a gasolina dura mais, é a gasolina aditivada dos postos de eslubes, os postos de eslubes é patrocinador oficial do Santa Cruz e patrocinador oficial do Caste Coral, então postos de eslubes, porque torcedor do Santa Cruz só abastece nos postos de eslubes, torcedor tricolor, o assunto aqui é importante e sério, torcedor, a gente sabe, né, que campeonatos de mata-mata, ele nem sempre premia o melhor time, ele premia o time competente, e aí tem uma série de fatores, torcedor, a gente lembra, né, que anteriormente, há anos atrás, o modelo de disputa da série C, era de mata-mata também, inclusive o Santa Cruz, em 2013, o Santa Cruz subiu para a série B, mediante a uma passagem de fase via mata-mata, diante do Betinho, todo mundo lembra, torcedor, e aqui foi aquele jogo memorável, aquele jogo inesquecível, e acima de tudo, dificílimo, na série D também, quando a gente subiu, quando o Santa Cruz subiu, diante do 13 de Campina Grande, mas antes, Santa Cruz já tinha passado pelo Cururipe, e foi aquele jogo dificílimo, torcedor, ou seja, campeonato de mata-mata é muito complicado, e a gente está vendo isso também, na série D, atual, em 2020, o presidente Constantino Júnior, que era presidente do Santa Cruz, e hoje, ele é o presidente da Liga do Nordeste, inclusive, é ele que está com a gente aqui, torcedor, ele vai explicar tudo direitinho, como fazer, e se há possibilidade de mudar o modelo, de mudar a fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro da série D. Em 2020, Constantino Júnior liderou um movimento na série C, junto com alguns clubes, e conseguiu mudar a fórmula de disputa da série D, passando para Pontes Corridos no primeiro, na primeira fase, e na segunda fase, fazendo aquele quadrangular, né, torcedor, onde os dois melhores dos dois quadrangulares subiam para a série B. Santa Cruz, infelizmente, não conseguiu o acesso, mas dá para ver que aí, nessa fórmula de disputa, ele vai premiar o time que tiver mais regularidade no campeonato, time que for regular, e certamente o time que for melhor no campeonato, e mais bem montado, tiver mais qualidade, ele vai subir. Na fórmula atual da série D, não, torcedor, nem sempre o melhor vai vencer, porque campeonato de mata-mata, ele vai premiar aquele clube que tiver uma competência nos dois jogos, você pode fazer 200 pontos, mas você, se nos dois jogos principais que são mata-mata, se você pegar um goleiro, seu goleiro estiver numa tarde ruim, ou numa noite ruim, o seu atacante não acertar nada, e o adversário, ele conseguir ser melhor do que você em apenas dois jogos, você vai jogar fora todo o campeonato, tudo que você fez no campeonato. E campeonato de mata-mata, é bronca. A gente está vendo aí o Red Bull Bragantino, né? Mas o Red Bull Bragantino, antes dele comprar o Bragantino, ele passou por quatro vezes o campeonato, né? Ele passou por quatro mata-matas, né? Quatro campeonatos diferentes, quatro anos na série D, e não conseguiu subir. Aí ele pegou, comprou o Bragantino, onde já tinha, onde já era a série B, e aí o Bragantino hoje é o que é, também por conta do investimento, né? Ou seja, o Red Bull Bragantino, com todo o investimento, com todo o dinheiro, não conseguiu sair da série D. Eu estou falando isso, torcedor, porque o Santa Cruz, no próximo ano, ele vai jogar o campeonato brasileiro da série D, torcedor. E essa fórmula de disputa para o Santa Cruz, que é um clube que vive uma pressão interna e do torcedor gigante, torcedor tem o seu direito de cobrar, sim. O Santa Cruz, se ele não tiver um time experiente, se ele não tiver um time qualificado e competente, não vai sair da série D. Pode ter o investimento que for, torcedor, pode ter a melhor SAF, não vai sair da série D. Essa fórmula de disputa da série D, ela é muito sano. Ou seja, você pega o Santa Cruz, chega no mata-mata principal, para subir para a série D, para a série C do campeonato brasileiro, e aí vem um time de menor expressão aí, para jogar contra o Santa Nua Ruda de 50 mil pessoas. O time vem sem responsabilidade, torcedor, para pegar um Santa Cruz aqui com uma pressão psicológica gigante, uma pressão interna gigante também. E aí o time vem sem responsabilidade, joga sem responsabilidade, e para o time lá é mais fácil jogar do que para o próprio Santa Cruz. Ou seja, no meu ponto de vista, esse campeonato brasileiro da série D, essa fórmula de disputa, ela é muito insana. E aí, torcedor, a gente tem que levar em consideração o seguinte, para o próximo ano da série D, em 2025, você está vendo como é que anda a série C atual. Pode ser que caia o CSA, pode ser que caia o Náutico, e aí vai ficar muito mais difícil o campeonato. E você fazendo uma fórmula de disputa mais, que seja mais justa, e até para o modo de vender o campeonato, né? Será muito importante. E aí precisa de uma força política, precisa do presidente da Federação Pernambucana de Futebol se movimentar, precisa o Santa Cruz também querer buscar apoio aí com os outros clubes, para mudar essa fórmula de disputa, torcedor. Mas a gente está com o Constantino Júnior, né? Ele vai explicar o que foi que foi usado para conseguir êxito, quando ele conseguiu, junto com alguns outros clubes, mudar a fórmula de disputa na série C, em 2020, quando ele era presidente. Então, na tela para vocês aí, torcedor, mas antes, deixa o teu like aí, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Comenta também aqui, torcedor, a gente quer saber a tua opinião. Você acha que esse modelo de fórmula de disputa da série D é bom? Você gosta de mata-mata? Então, deixa o teu comentário aqui. Você acha que tem que mudar? Então, deixa o teu comentário aqui, envia esse vídeo aí para todos os grupos de WhatsApp, para todos os estriculores aí, porque, torcedor, sendo o Santa Cruz um assaf igual a do Bahia, o investimento do Flamengo, se não tiver competência nos mata-matas, não sai da série D. São três mata-matas, torcedor. É muito insano, é muito difícil. E falando, né, como o Santa Cruz está nessa pressão aí, qualquer clube que vier vai tirar proveito do Santa Cruz. E todo mundo sabe, mata-mata, nem sempre o melhor vence. Então, o Constantino Júnior, né, ele vai falar aí e vai explicar como ele conseguiu mudar aquela fórmula do campeonato brasileiro da série C, né, que era de mata-mata também, como ele conseguiu trazer, fazer uma proposta, um projeto, apresentou para os clubes e apresentou para a CBF. Então, o Tininho, que é presidente da Liga do Nordeste, ele hoje se encontra numa posição de destaque e pode, sim, ajudar o Santa Cruz. Ele vai explicar direitinho aí. Então, na tela para vocês aí, o ex-presidente do Santa Cruz e atual presidente da Liga do Nordeste, Constantino Júnior. Olá, Diego, amigos do Caste Coral. Pois é, Diego, nessa condição, né, de modificação lá da série C, que a gente fez no ano 2020, né, na verdade, alguns pontos foram colocados à mesa, né, e alguns critérios criados para que a gente pudesse argumentar com a diretoria de competições da CBF e ter a chance de lograr êxito, né, na modificação lá da fórmula de disputa, né, da série C daquele ano. Então, já havia nascido o movimento para que em 2019 a gente conseguisse, né, essa modificação, né, da fórmula de disputa, haja vista os cansativos mata-mata e algumas decisões, né, erradas ou, às vezes, você ficava muito a critério de um erro de arbitragem, de uma, é, de uma condição que pudesse, né, que não privilegiar, né, a condição de disputa. Então, a gente usou argumentos, né, técnicos, né, primeiramente falando da condição financeira, né, da viabilidade financeira, que não existia um acréscimo grande de recurso para a gente fazer essa, os dois quadrangulares, né, e saindo dois equipes de cada quadrangular, né, obtendo automaticamente o acesso. Iria tornar o produto mais, é, atrativo para a própria televisão, né, o próprio clube que só teria um mata-mata, poderia sair, ele vai ter três jogos em casa. Então, algumas condições técnicas foram colocadas, né, foi feito um estudo, né, uma questão fundamentada, né, para que depois fosse colocado em votação. Ainda assim, me lembro que foi uma votação apertada, foi, acabou sendo 12 a 8, né, 13 a 7 ou 12 a 8 lá, né, quando foi colocado em discussão, né, no conselho técnico, né, das equipes disputantes daquele ano, mas que existiu uma movimentação, né, claro, naquele momento lá, o diretor da CBF, né, o secretário da CBF, o secretário-geral da CBF, doutor Walter Feldman e também o diretor de competições, né, da CBF, na época, o doutor Manuel Flores, entenderam os pleitos, né, conversaram, participaram, e de forma democrática foi, ficou decidido. E acho que para que se mude isso para 2026, né, que a série D25, 26 possa ser modificada, é claro que tem que existir uma mobilização desde já, né, das equipes disputantes, né, um pleito importante, né, que seja analisada a questão técnica, também a viabilidade financeira, né, que não existia um acréscimo muito grande, né, para colocar essa fórmula, essa nova fórmula em execução. Então, acho que é importante essa mobilização, conseguir o maior número de clubes possível nesse primeiro momento, né, embasar tecnicamente, né, e ter argumento, né, para sentar junto à CBF, que tem sido parceira, que tem ajudado os clubes, né, então, se houver uma condição desse trabalho, é grande a chance de existir isso, desde que haja um trabalho fundamentado, né, e que a razoabilidade exista, né, no diálogo com as equipes e também com a CBF. É bom, o São Paulo! É bom, o São Paulo!